MÚSICA Rafael Veiga É do Palmeiras É do Verdão No cruzamento veio do Piqueires com um leve desvio no Aderlã Caiu no interior da grande área pro Veiga O artilheiro do ano Emenda de primeira com a perna canhota Lá no canto esquerdo do goleiro João Paulo Que pulou e não achou Que pulou e não achou É gol do Palmeiras no Allianz Parque Rafael Veiga Rafael Veiga faz a festa do Palmeirense no Allianz Parque em todo o Brasil Rafael Veiga embaçado O Rafael Veiga é muito embaçado Rafael Veiga sinistro marca Aos 3 minutos passados da segunda etapa Agora no Allianz Parque tem Palmeiras 1, Santos 0 E o detalhe é só seu Vitor Hugo E o Palmeiras abre o placar rapidamente nessa segunda etapa Meu querido Cleiton Gamarra Em jogada que começa com o próprio Rafael Veiga Que acha o Piqueires com muita liberdade pela ponta esquerda O Piqueires por sua vez faz o cruzamento E no meio do caminho a bola acaba desviando na defesa do Santos E sobra na marca do pênalti pro Rafael Veiga Com muita liberdade que solta um sem pulo Meio mascado Mas morre no fundo da rede O João Paulo pula Mas não consegue alcançar O Veiga faz o seu quarto gol Nesse campeonato paulista E se isola na artilharia da competição E abre o placar pra equipe do Verdão Aos 5 minutos da segunda etapa Agora Palmeiras 1 Santos 0 Gamarra Fred Júnior O Palmeiras abre o placar 1 a 0 Fred É, e você mexe no posicionamento de meio campo E você acaba sentindo na hora de marcar, né? Na hora que o Rafael Veiga recebe quase que na entrada da área Já um pouquinho mais dentro da área O Pituga tá parado Ele não acompanha essa bola Pra marcar e bloquear o chute do Rafael Veiga O Rafael Veiga foi com felicidade A bola bate no gramado, ganha velocidade E o João Paulo não conseguiu chegar na bola Mas era um Palmeiras que pressionou no primeiro tempo Não conseguiu fazer uma jogada assim E consegue logo no começo do segundo tempo É importante dar uma tranquilidade à equipe palmeirense dentro de casa E o Santos vai ter que sair mais pro jogo Vai ter que se expor Pra você tentar buscar pelo menos um empate Então vai ter o contra-ataque É o que o Palmeiras gosta muito de fazer Ao seu dispor Por enquanto não dá pra falar muito das alterações O Juliano entrando E o Guilherme mais à frente O Juliano pra tentar tocar mais a bola com o Cazares A bola fica mais com o time do Santos Mas por enquanto a gente vai ver agora Agora a reação da equipe pode tomar um gol Dominou, veio Rony lá do esquerdo Puxou, perna da direita Cruzou, Flaco Lopes, pintou a emoção João Paulo não, defendeu, voltou Flaco Lopes insistiu, bateu, pintou a emoção Gol Flaco Lopes É do Palmeiras É do Verdão Cruzamento no Rony da esquerda Para o interior da grande era lá do direito Flaco Lopes Ele recebeu, bateu de primeiro Uma grande defesa no João Paulo Insistiu na jogada O centroavante no Verde E concluiu a jogada para o fundo do gol Flaco Lopes Amplia para o Palmeiras Dobra vantagem para o Verde Flaco Lopes faz a festa do torcedor do Palmeiras Do Allianz Parque em todo o Brasil Flaco Lopes é embaçado O Flaco Lopes é muito embaçado Flaco Lopes sinistro marca Aos 16 minutos da segunda etapa Agora no Allianz Parque tem Palmeiras 2 Santos 0 E o detalhe é só seu Vitor O gol E a equipe do Palmeiras amplia No Allianz Parque Uma jogada que foi totalmente do Rony Na reposição do goleirão Everton O Rony consegue dominar pela ponta esquerda Driblar a marcação do Aderlan E cruzar de perna direita Ele deixa um achado Para o Flaco Lopes Dentro da pequena área Sozinho Com muita liberdade Ele finaliza com a perna esquerda O goleiro João Paulo Ainda opera um milagre Consegue fazer a defesa Mas aí é o azar A bola sobra de fato Nos pés do mesmo Flaco Lopes Que aí sim Completa para o fundo da rede Faz o segundo gol do Palmeiras Na partida E o seu primeiro gol na temporada Agora No Allianz Parque Palmeiras tem dois Santos não tem nada Meu querido Cleiton Gamara Lança a bola pela ponta Lança mal Recupera Gustavo Gomes Intercepta o passe Fica com a sobra Para a equipe do verde Levanta a bola Até a ponta esquerda Levanta mal Aderlan interceptou O passe ajeitou Para o altero Cabe até o tiro Ele enfiou a bola Aqui pelo centro ofensivo Cruzamento do Willian Fechou A partida para o gol Pinto Ebação GOOOOOOOL OTERO 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 É do Peixe O início da jogada Começou com o OTERO E enfiou a bola Para o Willian No interior da grande era Ele cruza E acha o OTERO Na linha de frente Da pequena área Mete o pé na bola E manda a bola Para o fundo do gol Colocando o Peixe No jogo OTERO Marca para a equipe Do Santos OTERO Faz a festa Do torcedor do Santos Do Allianz Parque Em todo o Brasil O OTERO Embaçado O OTERO É muito embaçado O OTERO O sinistro Marca os 23 minutos Passados Da segunda etapa Agora no Allianz Parque Tem Palmeiras 2 Santos 1 E o detalhe É só seu Foadinho Na saída Errada de bola Do verde Pelo lado esquerdo Aderlan Ajeitou de cabeça Para o OTERO Que puxou um belo Contra-ataque Um 3 contra 3 Ele toca Para o Willian Bigode Dentro da área O Willian toca De novo Devolve rasteiro Para o meio dela Aí a bola Passa pelo Cazares Não passa pelo OTERO Que de biquinho Faz o gol de número 1 Do Santos Contra o Verdão O segundo dele Nesta temporada Tem jogo no Allianz Parque Agora Palmeiras 2 Gamarra Santos está chegando É isso É isso É isso É isso